O único hotel lazer da América Latina que traz shows especiais com artistas de renome para seus hóspedes assistirem aqui no Salão de Peças da Pousada do Rio Grande. Então vamos recebê-lo com uma carinhosa salva de palmas. Com vocês, Léo Chaime. Vamos lá! Léo Chaime Léo Chaime Quando a gente conversa contando casos besteiras Tanta coisa em comum Deixando escapar segredos Eu não sei em que horas dizer que dá medo Eu preciso dizer que te amo Te ganhar ou perder sem bem Eu preciso dizer que te amo E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar ao teu lado Você me chorar Eu preciso dizer que te amo 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 Uma força vibrando uma luz A energia que manda Todo prazer Todo prazer Boa noite Eu disse boa noite 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 Agradecer muito a cada um de vocês pela presença aqui hoje. Muito obrigado. Joga, vou te explicar. A gente não está ouvindo, não está ouvindo outro, porque não tem som, não sai de filme. E eu não sei se a minha voz está saindo aqui agora. Está baixinho. Quer dizer, se eu aumentar ali, já está bom. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês estão vendo o som todo bacana? Não gostei não. Achei muito fraco. Está bom ou não está? Está bom ou não está? Agora você vota. Pessoal ali do Clarinho está bom aí para vocês? Está jóia. Divirta-se, tá? A percussão está podendo aumentar, né? Olha. O pessoal daqui da frente está comendo. A percussão está tão bom. A percussão está que agrega. Está conseguindo? O pessoal daqui da frente está sobre a luta. Você é muito Música Eu não quero nem saber Os motivos do que De você querer partir Ainda estamos no começo Um tropeço não precisa ser Esse amor nem bem chegou Me assusta tanto assim Eu preciso descobrir Um caminho que nos recebe Oh, 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 oh E pra você, pra viver Você Meu desejo é por você Mas eu sou fiel a mim Ser feliz é quando o amor faz bem E pra mim isso é um princípio E com você, meu bem, eu sei Com você, meu bem, eu sei Pode ser, meu bem, eu sei Pode ser, pode ser o que? E com você, meu bem, eu sei 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 Essa música chama Começo A gente abriu com o preciso dizer que eu te amo E essa música Começo também Junto com o preciso dizer que eu te amo Meu último disco Meu último não Meu disco mais recente O negócio de falar meu último depois Sabe como é que é? Nunca se sabe do dia de amanhã A, O, 1 Sobrando um velho aí E a gente tocou no meio aquela música Que é... Já tocou aquela música? A noite do prazer Antigamente era do brilho E aquela música que a gente fala Trocando de biquíni sem parar E eu tava pensando assim O que será que diabos Representa uma festa Onde o cara tá ali Na beira da piscina E a menina vai ali Troca de biquíni a noite inteira e tal E essa aqui chama-se Muito Eu sempre quis muito Mesmo que eu parecesse Ser modesto Juro que eu não presto Eu sou muito louco A sua presença Meu desejo Parece pequeno Música 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 Pronto Música 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 Você é maluco, não, choque pelo dia, choque, você é maluco, você é maluco, você assim, ai brother rapaziada do sul, tá louco, para na bandeira, como é que você vê aqui assim, a gíria local? Silêncio, vê só um gay, ah, trêsão, 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 bem, deve ser assim, bem, você é um trêsão, Oh meu, consegui esse, drag queen, sareta, bofe, vitaminada, maravilhosa, apertadinha, Aí a gente achou que era melhor deixar a letra do jeito que ela estava, as gírias de hoje não são mais como a de antigamente. E a mesma coisa ainda é ouvir esse, né, sonzinho da cachoeira e tal, vai tomar um sosseiro, tem as crianças dormindo aqui já na frente, tá com ele, né? Dorme, neném, pode não, tá? Eu tenho fé, eu sei, é um saludo, 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 é um saludo Pois deve ser o meu desejo Eu tenho febre Eu sei É um fogo leve Que eu peguei E tomaram de amada Não sei Mas deve ser o meu desejo Eu acho que o mundo O mundo faz só E que ele sabe Como encantar Por isso o sol vai me ver Dessa magia de verdade E o fato é que eu sou Seu amigo teu Me intriga demais É fé e amor O que eu quero mais Tudo o que eu quero Sério É tudo esse mistério Eu acho que o mundo faz só O mundo faz só E que ele sabe Como encantar Por isso o amor Por isso o sol vai me ver Dessa magia de verdade Eu E o fato é que eu sou 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 Seu amigo e ele Me intriga demais É febre e amor É febre e amor Eu quero mais Tudo o que eu quero Sério É todo esse mistério Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero Eu quero mais Tudo o que eu quero E o fato é que eu quero Deixa eu apresentar aqui os músicos Esse aqui é o Marcos Ana Esse aqui é o Nani Nani, Marcos Marcos, Nani Nani se apresenta os caras Eles não vão sair com o meu cerejinho E tá aí depois, tá? Preguiça, né? Tem alguém afinadinho aí? Quem é que é afinado aí? Levanta o dedo Ih, mas é um corinho desse tamanho, né? Ó, então pessoal, que não é afinado Finge que tá cantando só mexendo a boca, tá bom? E os afinadinhos cantam junto comigo assim Você vai ficar um gostoso E aí Se eu pego à cabeça, que eu só whether você enfrente A CIDADE NO BRASIL 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 E ele veio me sacanear Porque o Flamengo tava perdendo de 4 direto pra todo mundo E ele veio com essa gracinha assim Sabe qual que é a semelhança entre o time do Flamengo e o gay? E eu disse não E ele disse assim É porque os dois adoram tomar de 4 Coisa horrível pra se dizer né Só gente do poder é assim Aí eu pra descontar né Que eu não ia ficar atrás Perguntei pra ele assim E você sabe qual que é a diferença que existe entre uma laranja e um peru? Vocês sabem qual que é a diferença que tem entre uma laranja e um peru? Não? Não? Então vocês tão precisando chupar mais laranja hein E a gente não podia prever Eu e esse meu amigo Que daqui a algumas horas Nesse mesmo dia A gente perderia um amigo em comum Um parceiro dele nessa E várias outras canções Estávamos em cofres e paredes pintadas E não sabe o que irá acontecer Ela se jogou na gelela do que plantar Não há nada fácil de entender Dorme agora É só o vento lá É só o vento lá Quero coro Vou fugir de casa Posso eu dormir aqui Com vocês Eu tô com medo Tive um pesadelo Sobre o mar Depois das três E meu filho vai ter Nome de santo De amor Eu quero um homem mais bonito É preciso amar as pessoas que me ensinam ou elas não abençam Porque se você parar, vai pensar que a verdade não há O que diz que o céu é azul? Explica a grande cura do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua, eu não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa e nem me medo mais Eu moro com meus pais Eu moro em conhecer, oi? Oh, 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 oh Tudo bem, eu moro e eu só 1967 mil anos E se você falar, pra pensar, na verdade não há, sou agora, sou verdadeira, E você me diz que seus pais não me entendiam, mas você não me entende, seus pais, Você é um dos seus pais, meu filho, seu filho, O que eu não sei como vocês, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser. O que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser. Ainda que eu falasse a vida dos anjos, a vida dos homens, sem amor, de nada sem amor. Ainda que eu falo, gente, será que esse negócio aqui vai acabar vazio? Vocês estão gostando, né? Tranquem as portas, ninguém mais vai sair daqui! Ô trem capita, só parece um trem! O negócio é o seguinte, vamos acabar o show agora, aí eu vou lá pra fora, faço aquela ceninha, vocês falam, mas eu parou, porque parou, diz, aí eu volto, e daqui pra frente vai ser assim só, tá bom? Porque se você vai, pensa bem, esse é igual o décimo terceiro salário. Cidadão faz o show, bota lá dez músicas, aí ele chega lá e bota mais duas ensaiadas, que é pra cantar no final, quando o pessoal sai, aí é aquela cena, o pessoal fala, já faz parte do show, né? Vocês estão entendendo o negócio que eu tô falando, décimo terceiro, o bicho do show? Se quiser eu faço um desenhinho, hein? Mas é assim, entendeu? Décimo terceiro é a mesma coisa. Por que que já não enfia logo aquele dinheiro do mês? Né? Divide em doze e já tá logo em janeiro. Janeiro dá uma parte, fevereiro dá outra e tal. Ah, mas aí você ganha um salário a menos, né? Isso é o que o povo entende. Por exemplo, é mil pratas, né? Ao invés de chegar, ganhar mais mil pratas em dezembro, dá mil e cem todo mês. Aí não, mas aí você perde um salário. É a mesma coisa do bis. Então já que o povo gosta de bis, eu faço o seguinte. Eu vou embora agora, vocês batem palma, eu passo uma horinha lá dentro. Quando não, não sei o que. Aí eu volto pra cá, tento mais uma. Aí vocês pedem bis de novo, eu vou embora. Quando chegar no fim do show, eu vou falar, gente, foi um sucesso da ronda. Fiz mais de dez vezes o bis. O pessoal da pousada vai me contratar pra ficar aqui o ano inteiro. Vamos combinar assim? Ó, é a última, tá? Ó, aquele negócio que a gente combinou, hein? Olha lá. Silvio, a gente olha aqui, hein? Sucesso da ronda. Essa música que eu vou cantar agora chama-se Eu Nunca Te Amei, Idiota. Tem vírgula, não. Eu Nunca Te Amei, Idiota. Porque quem fala Eu Nunca Te Amei, Idiota, não fala com o dedo, né? Você diz assim, Eu Nunca Te Amei, Idiota. Você não para pra pensar quando você fala uma parede a dança. E essa música é do diretor do nosso show, que é o Alvin L. É um grande compositor, é um grande amigo. E vocês devem conhecer uma música muito famosa na voz da Marina, que é aquela assim... Eu não sei dançar, tão devagar, só pra te acompanhar. A música dele fez muito sucesso com ela, foi tema de novela. Conhece essa? Tá bom, vocês estão muito caladinhos aí, pode conversar, viu? Só na hora que estiver cantando que aí não pode, tá? Essa música é mais ou menos assim, quer ver? Essa música é mais ou menos assim, quer ver? Essa música é mais ou menos assim, quer ver? Essa música é mais ou menos assim, quer ver? As coisas mudam, e eu espero que nada aconteça Mas sempre acontece, quando eu tenho os que eu pego a cabeça Eu digo fracos, os que parecem ter saído de uma novela De repente, lá se vai até mesmo, pela janela Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Cinzeiros voando, discos quebrados, livros rasgados do chão Dessa vez é pra sempre, até alguém implorar por perdão Eu escondi o seu retrato, embaixo do meu travesseiro Vá embora Vá embora Eu nunca te amei, em meio ao seu dinheiro Eu nunca te amei, idiota Eu nunca te amei Eu nunca, 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 eu nunca te amei Eu nunca te amei Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Caio. 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 Obrigado. Acabei de fazer um gol agora no Maracanã. Vai. Não. Que torcida. Você ainda está entendendo. Torcida tem que dar uma... Como é que eu vou maravão? Maravão. Cantar música inédita agora. Como presta atenção. É curtinha. Viu? Isso é uma música porque a gente tem que apresentar alguma coisa nova. Fica na situação. Se você só cantar música velha, Você cantar só música nova. Não entendi nada com ser música nenhuma. Aquele show sem graça. Você tem que misturar um pouquinho. Essa aqui é nova. Fiz há pouco tempo. Aliás não é mais recente. Na última que eu fiz era assim. que vai. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. O meu piru é bicho solto. Porque ele é manso. Porque ele é manso e muito camarada. Não corte o meu piru. Pois você perde um amigo. Eu fico sem nada. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. E no Natal. Com a presunto. Com a castanha e muita ramanada. Mas deixa o meu piru. Você perde um amigo. E eu fico sem nada. Vai lá. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. Zum, 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 zum. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. Zum, 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 zum. Porque eu só tenho um. Zum, 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 zum. Porque eu só tenho um. Ai, não corta o meu piru. Porque eu só tenho um. Essa é pro carnaval de 97. Que legal! Sabe que marchinha de carnaval tá acabando, né? Você vai num bloco com samba, assim, no carnaval. Tipo aqui na pausada. Vai ter o carnaval. Aí vai tocar. Quanto risula. Quanta alegria aquela. Ah, lá, lá. Oh, 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 oh. Aí a mais nova é aquela assim. Maria, sapatão, sapatão, sapatão. De dia é Maria. De noite é João. E essa já tem mais de 10 anos, né? Então eu resolvi fazer uma marchinha de carnaval. E agora vou desfilar lá no Rio, no meu bloco. Dois pra lá, dois pra cá. Cantando essa musiquinha. Quem sabe vocês ainda vão dançar ela no baile aí, né? Gostaram do... Marchinha do Peru? Sim! Aquele negócio do Silvio Santos, né? Você quer trocar a casa por uma agulha? Sim! Agora essa nova chama Rebelde. Se eu disser que sim, ela não escute, não. Se eu disser que você pode ir... É só meu coração perde, acostumado a ser Não é fácil dizer Se eu fizer que sim, eu não deixo meu amor Se eu disser que eu não preciso de você Eu não preciso mesmo, mas você me faz tudo por inteiro E eu não sei como me entregar Mas eu quero Meu coração importa, posso estar Mas eu quero que você me dê Me dê um de você Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba, não gosto de lua Não gosto de cheiro, não gosto de sol E quando eu me apaixonei Só passou de luz ao céu, eu não sei Esqueci o piano Mas o meu bote de amor Que eu iria dizer É me girar Me girar Eu nunca quis ter lá ao meu lado O fim de semana Um show vigilado em Palma Cabana Andar pela casa Andar pela casa Andar pela casa E com o meu telefonei Desliguei Foi engano o seu nome, eu as vi. Fiz um samba canção, faço mentiras de amor, que aprendi com você. É Ligia, Ligia. Para, 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 para. Para, 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 para para, 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 tomei. E quando você me envolver, os seus braços seremos encomendos. Mas seus ou leukems morelos inventem mais medo. Que o anjo só é Ligia 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 O Ligia Público Público Ligia Amém. 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 Déstor do Sesc victimiz. Cacho! Déstor do Sesc convincing. Não me distrai não porque só tem de ouro onde eu tô usando a final violão. A gente começa. Vamos começar, faz amizade com a mesa ao lado agora. Essa vossa aqui é de mim, uma coisa de mim. Vamos começar, faz amizade com a mesa ao lado agora. Eu tenho gestos aqui, sem como derronar. Aprendi nos filmes pra ouvir os ar. Um certo ato é, um quem sabe o que é. Tenho tudo ensaiado pra te custar. Tenho um bom papo pra te ser até dançar. Não posso compreender, não pode nem me perder a minha palhação. Será que as coisas são mais fáceis do que eles são? Eu já achava de viver o que acontece. Não sei o que se eu perdi no meu pai. Onde for que eu errei. Ainda em todos, a fórmula é novo. Ainda em todos, a fórmula é novo. Ainda em todos, a fórmula é novo. 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 Um certo ato é, um quem sabe o que é. Tenho tudo ensaiado pra te custar. Se eu tenho um papo, não sei até dançar Se eu posso correr depois do meu peito E apareceu, será que eu As coisas são mais fáceis, não tem visão Que eu já vou chorar, me adoro Eu sei, não sei o que é Se eu não vejo ainda o detalhe Onde foi eu errei Quero ver Ainda encontro A volta da dor Ainda encontro A volta da dor Ainda encontro A volta da dor Mantenha o charme, alguém nem vê Nada acontece Não sei por que, se eu não perdi nenhum detalhe Onde foi, quer dizer, eu cypou Onde foi, mãe, alguém nem vê P menstrual A na ponta, pequeno Onde se eu não meula A em também, hahaha Xador A em também, ré asking Onde se eu não meia Onde se eu não meia Se eu não meia Música Agora eu vou precisar da ajuda de alguma menina que saiba miá. Tem alguma menina que saiba miá aí? Então miá, quero ver. Um, dois, três e... Tá bom. Agora tem que miá mais alto e um pouquinho mais dengosa só. Como é que a gata canta miando dengosa? Um, dois, três e... Oh, beleza. Agora bem maiorzinha assim. Um, dois, três e... Oh, beleza. O, dois, três e... 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 Quero ver você... O, dois, três e... O, dois, três e... O, dois, três e... Um, dois, três e... Um dia... Um dia, gatinha, mãe rosa, eu tenho você... O meu coração... O, dois, três e... Quero ver você... A CIDADE NO BRASIL 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 Férias de bagote, férias na bozada. Continua para vocês o Vianos Bar com música ao vivo, ou melhor, o Public Bar, com música ao vivo, também a boate até as altas da matina, para quem quer perder um clima bem legal também, mais agitado, ok? Para quem vai descansar, um bom descanso, para quem viaja amanhã, tenha uma boa viagem, até a próxima.